Oi, olá, boa tarde, bom dia, vamos ler nos comentários O Bruno Alcântara falou, começa o vídeo ao contrário Tá bom Gente, como eu vou fazer isso ao contrário, calma aí Carregadinha pela cadeira, parece que... Você me falou pra eu fazer o vídeo ao contrário, é a intro, se é ao contrário Eu tô fazendo tudo isso até aí O que que tá fazendo da minha vida? Bom dia, quem fala é a Play Dima E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo muito épico No canal, tô morrendo Exercício físico Eu tenho certeza que era pra começar o vídeo ao contrário Deu com falar o bom dia, ao contrário E eu fiz tudo isso pra falar o contrário Bom dia, quem fala é a Play Dima E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, galera, trazendo aqui pra vocês um vídeo muito épico aqui no meu canal Então, galera, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve pra você ter inscrito, vira em miseria Porque tem vídeos novos aqui todos os dias às 9 horas da noite Então já se inscreve pra não perder nada Agora que os miserias só tão, ó, subindo, moleque Tão subindo mesmo, hein Porque só os lindos se inscreve e passa aqui todos os dias às 9 horas da noite E em breve meio-dia também E galera, é o seguinte Já deixa muito like aí embaixo Porque esse vídeo foi trabalhoso Eu amo fazer vídeo trabalhoso, né? Cês sabem Meu editor que ilude, ele deve adorar também Então já deixa bastante like aí embaixo Bora bater a meta de 10 mil likes nesse vídeo Porque hoje estamos aqui com Recriando as mitagens mais virais do TikTok no GTA V E basicamente eu escolhi três mitagens Uma bem fácil Uma mediana E uma muito difícil pra fazer E recriar no GTA V Então a gente vai ver E vai tentar fazer no GTA Tecnicamente eu demoro em algumas, né? Então eu gravei tipo uma hora e meia de vídeo Mas tá tudo certo Deu tudo certo Família Conseguiu fazer todas as mitagens E foi lindo demais Enfim, bora lá ver então Nossa mitagem número 1 Uma mitagem fácil Pra gente tá recriando aqui no jogo Então só vamos E bom, gente Esse daqui é meu TikTok Então me sigam lá E me marquem nas mitagens Lá nesse TikTok Porque eu vou estar sempre de olho Inclusive as mitagens que vão aparecer aqui Foram vocês que escolheram Então Obrigada por terem me marcado no TikTok E esse aqui é o meu Instagram Então já passa lá Que tem foto nova no meu Instagram Tá lá, gente É estranho, né? Porque eu tô bem bonita nessa foto Aí pra gravar vídeo Eu sou isso aqui Tô triste, gente Mas enfim Vão lá me dar biscoito Comentem lá Sorvete Que ele é bom Que eu vou dar coraçãozinho Pra todo mundo comentar lá Isso na minha última foto, tá bom? Porque aí eu vou saber Que vocês são lindos mesmo E me sigam lá também Porque a gente tá quase chegando A 90 mil seguidores Então, mano Se vocês me seguirem Vocês são lindos e perfeitos demais E bom, gente A primeira mitagem nível 1 Que eu escolhi Foi uma mitagem bem nível 1 mesmo Que tem 7.300 likes Ela tem 7.300 likes É do Kai Henrique de Carvalho E eu achei ela muito simples Pra fazer Porque é nível 1, né? Nível 1 A gente é bem básica mesmo, né? Pra gente não ficar Tão empunhada ali E basicamente Ele só faz isso Ele faz um flip com a moto E é isso aí É, tá Assim É bem básica Eu faço isso rápido Faço rápido Mas A mitagem nível 1, né? Então dá pra gente Eu escolhi uma bem fácil Como nível 1, né? Eu sei Nossa, eu sou horrível mesmo Mas a gente vai tentar Achar esse lugar aí Vamos tentar recriar Pra ver se dá certo Ou não Enfim Só vamos Deixa que Deus quiser E é isso, gente Espero que dê certo Bom, gente Estamos aqui Igual o Rei Leão Então Zaaa Calma aí Essa música é do Titanic Ah, a música do Rei Leão Eu esqueci A música do Rei Leão Ah, de Imaué Ao Imaué Não, não é essa música O que eu tô fazendo? Enfim, eu tô no topo aqui Do Rei Leão Na real era outro lugar Da montanha Só que eu não consegui achar Pode ser que esteja ali em cima Agora observando bem, né? Tudo bem Mas eu não consegui achar O lugar certo Nossa, caminho errado na minha cara Calma, não tá caminho errado não, moço Calma, calma, calma E basicamente Eu só tenho que fazer um flip E cair certo Porque essa foi a primeira mitagem Bem boba, por sinal Mas é a primeira mitagem básica, né? Então vamos lá Eu acho que eu vou rampar aqui, ó Já vou voar Não, porque a menina A menina já vai imitar Vou cair em cima da pedra Não, vou cair aqui no trilho, vai Quê? Eu pulei sem querer Aí passava agora Um trem assim, ó Eu vinha no trem assim, ó E cair em cima dele Ia ser bem mais bonito, hein? Ia ser bem mais bonito Mas basicamente isso A primeira mitagem foi Um flip na montanha Onde ele cai Onde ele cai Eu vou até fazer mais uma vez, né? Só pra fazer Porque foi muito rápido isso aqui Pede teste de mitagens, meu irmão A gente já vem aqui, ó Já rampa aqui, ó Já vem aqui, ó Tá, tudo bem Não deu pra fazer grandes coisas Mas basicamente isso A gente fez a primeira mitagem Que é basicamente Fazer um flipzinho Com a moto normal Basicamente recriou, né? No caso Porque não deu pra fazer No mesmo lugar Que aquele cara fez Mas enfim Primeira mitagem Tranquilíssima Agora vamos pra segunda Que agora a gente tem que escolher Uma hard, né? Porque essa daqui foi tão rápida Foi bem fácil, né? Como vocês puderam ver Essa mitagem foi bem tranquila Tava na paz Deu tudo certo Essa mitagem Graças a Deus Porque era fácil Então tá na hora Da gente escolher Uma pouquinho mais complicada, né? Playgima Tô passando muita mão Na minha cabeça, né? Agora a gente tem que pegar Mais pesado comigo, meu irmão Porque isso é uma coisa Mais hardcore Vamos pra cima Mas... Sorvete de milho é bom Enfim Vamos ver a próxima Eu escolhi essa daqui Porque tem a música que eu gosto Brincadeira Mas eu vi a mitagem mesmo Que é bem bonita Olha só Ele rampa Cai ali na rampa E depois voa até o prédio Nossa senhora Essa mitagem ficou muito perfeita Pelo amor de Deus Ele mitou muito Essa daqui vai ser um pouquinho complicada Primeiro que a gente vai ter que voar Duas vezes Com a moto E cair em cima do prédio Que nem tem velocidade Pra cair em cima do prédio Ou seja Tá bem hardcore essa daqui De fato Mas vamos tentar Vamos ver se dá certo ou não Ou pelo menos fazer um pouquinho parecida Seja o que Deus quiser Vamos rezar aí Porque tá fácil não Enfim Só vamos Nem sei porque eu tô cantando essa música Vê a ser a música do Tik Tok né E o que é? E só eu tô falando sozinha mesmo As duas horas da manhã E bom gente Estamos aqui no lindo dia no GTA V Agora estamos aqui com a nossa segunda mitagem E basicamente Eu não sei nem como a gente vai fazer isso Eu vou começar a orar aqui gente Porque eu realmente não sei como fazer essa mitagem Mas eu vou ter que Vim aqui pegar esse litro Rampar nessa calçada Ou aqui Eu não sei Ai Foi Ah não foi não Morri na árvore Vegano Me expliquei essa agora Se eu conseguir recriar Vocês vão ter que dar um beijo na boca Porque isso daqui vai ser muito difícil Nossa Essa é a segunda mitagem Imagina a terceira Pelo amor de Deus Vou ter que rezar um pai nosso Ó Aqui a gente vem Deu uma voadinha Foi uma voada meio merda né Mas tudo bem Vamos fingir que foi boa Nossa Será que chega Nossa Será que eu vou de primeira Nossa Será que eu vou de primeira Nossa Será Eu mandei muito meu irmão Eu mandei muito meu irmão Eu mandei demais meu irmão Eu não acredito Que foi logo de primeira Velho Pelo amor Eu vou dormir Não gente Mas sério De primeira Pelo amor de Deus Não Tá de sacanagem comigo De primeira não né Foi de terceira Mas Cara Foi muito rápido isso aqui gente Eu fiz brincar Esse vai ser Me de recriando Me tá Speed test Que eu nem sei Como eu tô fazendo esse negócio Tá Eu vou tentar fazer De um jeito mais bonito Talvez Vai Se eu conseguir é isso Se eu não conseguir não é isso Eu vou tentar voar um pouco mais Aqui nessa hora Eu não entendi Porque essa placa Tá aqui no meio Eu vou dar rage aqui meu irmão Com essa placa Se bem que a gente já conseguiu né Eu tô fazendo graça agora Porque eu sou engraçadona Sabe Oh my god You're so crazy I love her Desnecessário Desnecessário Postes Por que existem postes do mundo Por que postes me atraem tanto Os postes tem nome de Harry Styles e Billy Irish agora Ó gente Segura a garota Ah agora eu vou ir legal hein Deixa eu ver se consigo rampar lá Nossa Se bem que vai ser tipo O maior desvio aqui né Tipo eu virei Desvirei de novo Pra virar aqui E fazer essa bela Bosta aqui Olha isso aqui Era pra ir lá em cima Minha filha Nossa só consigo uma vez Mesmo pra nunca mais É que eu senti Que eu não voei tanto Da primeira aqui Eu acho que eu tenho Que voar um pouquinho mais Agora foi hein Virei Não sei nem se podia vir Não E eu fui direto pra lata de lixo Meu lugar mesmo Tudo bem Eu não sei Sinal vermelho Mas eu tô nem aí Meu irmão Falou Aquelas não é do nada Ter voltada com a vida Agora eu peguei o jeito Eu peguei o jeito Eu não peguei o jeito não Eu desisto Ai gente Eu tô tão triste Queria tanto acertar Essa vitória De uma forma Tão bonita Caiu de bunda no chão Gente Incrível Vou fazer as respostas Vai comigo Tá agora eu vou fazer Imitagem tipo Do TikTok mesmo Vou cantar a música Não Eu fui muito pra direita Era pra ir pra ali Alguém me dá um mulo na cara Eu só aceito levar mulo da bilhete Ai vamos assim mesmo Vamos de novo assim Ó Ó Nossa agora eu nem consigo chegar lá Gente realmente foi muita sorte Eu ter conseguido de primeira hein Tá gente Seguinte Já deu 30 minutos Cantando isso aqui E eu consegui de primeira Eu só queria fazer mais bonita mesmo Só de zoas Eu não sei porque eu brinquei com isso Eu realmente consegui na cagada de primeira Gente Não foi nem habilidade não Mas se eu não conseguir agora Vai ser aquela primeira mesmo Agora vai Eu tô sentindo Agora vai mesmo Não acredito Eu vou chorar Cara é muito azar mesmo O negócio bater Bom gente Eu fiz ali mais ou menos igual Vocês viram né Foi Tentei fazer melhor Só que eu falhei como uma boa pessoa Mas eu fiz de primeira de fato Bem na cagada mesmo Não fiz completamente bonito igual o cara Porque do cara ficou mais bonito ainda hein Eu podia ter recriado pra melhor Mas não rolou mano Eu fiz uma recriagem pra pior Mas deu tudo certo Na cagada mas deu certo Agora vamos ver a próxima mitagem Que a gente escolheu Basicamente essa aqui gente A gente pega Rampa Quê? Ah tá A gente pega Rampa E cai ali dentro Da garagem Simplesmente isso A gente só tem que pegar E cair ali dentro da garagem Eu não achei o vídeo original tá gente Mas enfim Então é só a gente pegar Cair errado uma vez né Ou umas cinco vezes Depois rampar E cair ali dentro certinho Mano Vai ser demorado Porque eu não sei nem se a moto Passa ali dentro Esse negócio de cair certinho no lugar É muito complicado Vocês não tem ideia Que é muito rolezinho de fazer Bom gente Agora estamos aqui com a terceira mitagem E mais difícil Estou nada mais que preparada mesmo Mas basicamente a gente tem que rampar ali E aí dali a gente vai ter que cair ali dentro Que é difícil Porque a gente tem que fazer uma mira Então eu não sei realmente Se tem que pegar muita velocidade Eu vou pegar pouquinha velocidade mesmo Nossa a gente começou muito bem né A gente começou batendo Muito bom Muito bom mesmo Plegma Assim Nota dois mesmo Tão boa que você foi Sério Não mas olha só Aqui a gente tem que conseguir rápido Porque eu acho que a segunda Estava mais difícil que essa aqui Ó Ó Dá pra entrar? Dá pra entrar? Eu vou bater na portinha E falar boa tarde Porque a rampa aqui é bonitinha Bonitinha Ó Ó Nossa Não Não Gente que horror Foi horrível Cara a gente só tem que pegar a moto E entrar ali dentro Como se fosse uma pessoa normal Eu não sei nem se essa moto entra aqui Porque eu peguei uma bate mesmo Mano Não Eu entrei lá dentro Eu entrei lá Eu só não garanto que eu entrei viva lá dentro Mas eu entrei lá dentro Só que eu tenho que cair lá dentro viva Mas pelo menos a gente entrou lá dentro já hein Só que morta Chama o teu vulgo Chama o teu vulgo Chama o teu vulgo Chama nada Chama nada Gente eu vou colocar meu óculos Porque eu acho que eu não tô real enxergando essa garagem Porque eu fico caindo na quina E eu não tô caindo no lugar certo Nossa eu coloquei meu óculos pra errar totalmente Eu sei que ela nunca conheceu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o vídeo vira passarinho e quer brincar Eu consegui Eu consegui A gente vai fazer a dança da vitória agora Nossa eu chorei gente Eu chorei Chorei de verdade Eu tô chorando Nossa esse óculos me deu sorte Ele tá todo sujo Tadinho Hoje foi bonito Hoje foi bem gostoso Assim Foi bem Quase amor Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pra essa recriando mitagem Se vocês querem a parte Nossa eu nem sei qual a parte que a gente tá de recriando mitagens Se vocês querem a próxima parte de recriando mitagens Se vocês querem mais vídeos de recriando mitagens Deixa o like aí embaixo Tem que até bater 10 mil likes Porque mano Esse vídeo dá muito trabalho Eu fico horas tentando fazer mitagem aqui pra vocês Entendeu Esse vídeo dá muito trabalho Então arregaça o like aí embaixo Se inscreve se inscreve Que virem o Miserimpe Tem vídeos novos aqui Todos os dias Às 9 horas da noite E é isso gente Espero que gostaram do vídeo Comenta aí embaixo Qual a metade que vocês mais gostaram Que eu vou botar de olho E é isso Beijo E é nóis Fui Vamos lá E até a próxima É isso A CIDADE NO BRASIL